Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um programa aqui, iniciando aqui na Solar TV, da nossa série Como Tornar o Seu Negócio Solar Mais Seguro e Sustentável Economicamente. E para isso, nós vamos conversar com o especialista em Energia, o Arthur, Arthur Santini, da Ecore. Bom, Arthur, nesse segundo capítulo, eu queria trazer os tópicos mais importantes para o empresário do setor solar ficar pensando para os nossos próximos vídeos, né? Então, eu quero trazer aqui uma reflexão. Quais são os tópicos mais importantes para construir um negócio sustentável, seguro e com longevidade? Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, vamos lá. Obrigado, Ricardo, novamente pela oportunidade de estar aqui na Solar TV discutindo um ponto tão importante, né? A respeito de continuidade, sustentabilidade das empresas. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta nele para assistir, porque a gente falou um monte de coisa bacana que ajudam nos conceitos que a gente vai falar agora nesse segundo vídeo da série, né? Em especial, só recapitulando rapidinho, uma reflexão, né? Que a gente vende um produto tão sustentável, mas e aí? A nossa empresa é sustentável, né? Eu vou ter essa empresa daqui 5, 10, 20 anos? O que eu tenho que pensar em relação a manter a minha empresa saudável, manter a minha empresa sustentável? Então, o objetivo aqui é nada mais, nada menos do que colocar a pulga atrás da sua orelha. É fazer você pensar, você que é revendedor, você que é integrador, fazer você pensar em alguns pontos que talvez você vai olhar e vai falar assim, pô, Arthur Ricardo, maravilha, cara, já pensa em tudo isso, tudo isso já está precificado, eu vendo valor, eu não vendo preço, está tudo certo. Só que às vezes você pode olhar e falar assim, puta, esse ponto aqui talvez eu ainda não esteja pensando nisso. Então, o nosso objetivo aqui, ele é justamente esse, pontuar nesse segundo vídeo alguns desses pontos importantes. No primeiro, a gente falou um pouco sobre operação e manutenção, né? Sobre eventuais passivos que você possa ter com operação e manutenção. Então, por exemplo, a parte de ajuste no sistema depois da implantação que pode ocorrer, manutenções corretivas causadas por algum erro na instalação, seja ele proposital ou não, por alguma coisa que possa ocorrer ali com produtos, enfim, manutenções corretivas que são corriqueiras, mas também a gente poderia, ainda nessa parte de operação e manutenção, citar, por exemplo, outros pontos, reconfiguração de equipamentos, né? A gente sabe que é super comum isso daí acontecer. Um dia o cliente, ele vai te ligar e ele vai falar, pô, eu não estou conseguindo ver o meu monitoramento aqui, né? Aí você já vai pensar, putz, será que o comunicador deu problema? Será que o cabo deu problema? Será que o que aconteceu, né? E aí, às vezes, o cliente, ele vai esquecer de te falar que ele está sem internet, por isso que ele não está conseguindo ver. Ou que ele trocou o roteador Wi-Fi dele, ou que ele trocou a senha. Enfim, isso é super comum de acontecer e são custos de operação e manutenção e, às vezes, esse cliente, ele é um cliente que você fez um bom serviço para ele, você vendeu um bom serviço, um bom produto para ele, e ele te indicou para mais três, quatro pessoas, para mais dez clientes, né? E aí, você vai cobrar dele essa reconfiguração ou você não vai cobrar, né? Às vezes, você vai ter que ir lá para descobrir. E esse custo que você teve de combustível, de horas, ou se você não teve que ir, esse custo de horas que você teve para descobrir esse problema, né? E aí, você vai cobrar isso ou você não vai cobrar isso? Então, de novo, esse vídeo aqui, eu não estou aqui para ajudar, eu estou aqui para atrapalhar, para colocar o bug atrás da sua orelha, tá? Então, nós vamos começar a resolver os problemas a partir do próximo vídeo. Esse daqui é para te fazer pensar, tá? Mas não, não é só operação e manutenção, né? A gente também tem que se preocupar com custos, por exemplo, de garantia. Então, garantia dos painéis, garantia dos inversores, garantias da estrutura de fixação, né? De comunicador, de cabeamento. Porque é muito comum, e uma coisa que, assim, eu via mais no começo do mercado, Ricardo, ou cada vez menos eu vejo, tá? Mas ainda existem empresas, é importante a gente falar, porque algumas empresas ainda fazem isso. Muitas vezes a gente pega o orçamento, e às vezes um cliente me ligava e falava assim, pô, eu estou conseguindo vender e tal, me ajuda. Ele fala, pô, me manda teu orçamento, deixa eu dar uma olhada. Às vezes a gente via algumas coisas dos orçamentos, escrito assim, garantia dos produtos, 25 anos. Pô, é 25 anos mesmo? De todos os produtos, né? Talvez não seja. O cliente vai te cobrar de 25 anos de garantia de todos os produtos. Vamos pegar carro, né? Quando você compra um carro, você vai na agência comprar um carro, eles te falam, ó, a garantia do motor é tantos anos, a garantia do câmbio é tantos anos. Você tem garantias diferentes para cada peça, né? Para cada item do carro. Um sistema de energia solar, para a gente que está no setor aqui, não é novidade isso, né? Mas, para o teu cliente, você está comunicando isso de forma clara ou você está criando um passivo? Você está simplesmente colocando lá, garantia 25 anos. A gente sabe que o normal é garantia dos painéis serem 25 anos, né? Até mesmo os painéis que não são Tier 1, eles são 25 anos de garantia. E se você for um pouco mais a fundo, você vai ver que não é uma garantia total, vamos falar assim. É uma garantia, geralmente, uma garantia linear de produção, né? 80%. Isso é perigoso, né? Porque quando fala garantia linear de produção, é diferente da garantia física do módulo ali, né? O módulo, às vezes, é garantia 12 anos. Mas aí tem inversor, se a gente falar de inversor, então, tem inversor que, de fato, o fabricante dá 12 anos de garantia. E tem inversor que não, que é 5 anos. Estendido, 2. Depende do tipo do inversor, né? A gente está falando do tipo do inversor. Aí, para você não ficar por baixo da concorrência, você coloca lá. O meu concorrente trabalha com tecnologia tal, que é 12 anos os inversores. E o meu, não. Então, eu vou colocar 12 também. Aí é criar o passivo. Exatamente. Então, esses passivos de garantia de produto, o revendedor e integrador, ele tem que ficar muito em cima disso. para ele não estar criando um problema para ele amanhã. Porque se o sistema der problema, né? Por exemplo, aqui na Ecore, garantia dos nossos inversores são de 12 a 25 anos. Depende da marca, depende do modelo que você estiver adquirindo, né? Otimizador de potência, 25 anos, enfim. Painel. Então, e a estrutura de fixação? Também é um ponto importante. Qual é a garantia da estrutura de fixação que você está comprando, né? A estrutura de fixação que você está utilizando, ela é condizente com o ambiente que você está colocando? A gente sabe que existem cálculos diferentes para cada região do país em relação a vento, em relação a, por exemplo, quem trabalha em área litorânea, sabe que existe um problema muito grave em relação a isso, de estrutura de fixação. Então, se preocupem com isso, né? Então, de novo, estou colocando dúvidas, né? Estou colocando coisas para vocês pensarem, mas garantia de produto é um ponto importante. Mas também a garantia de serviço, né? Garantia de serviço de instalação, garantia de serviço da equipe que você eventualmente esteja terceirizando. A gente falou disso no primeiro episódio, né? Nem sempre a empresa tem uma equipe própria de instalação, com ferramentas, veículos, testores, com tudo isso, né? Às vezes você terceiriza. Então, qual que é a garantia dessa empresa que ela está te dando, né? Ainda em garantia de serviços, tem uma coisa muito importante que a gente viu muito, Ricardo, que é problemas relacionados a telhado. Como a gente está no telhado do cliente, falta de cobertura, telha quebrada, calha. Por que que é muito comum, tá? Numa instalação. Imagina que você foi lá e instalou num dia de sol lindo, uma semana depois, deu uma baita de uma chuva e entrou água na casa do cliente. O que que o cliente vai pensar? Por esses caras que instalaram energia solar no meu telhado, né? Às vezes não tem nada a ver. Pode ser que seja? Pode, pode ser que seja. Não estou falando que não pode ser. Mas pode ser que seja uma reclamação sem fundamento, que a telha já estava quebrada, que a calha já estava entupida. E você, por ter sido o último que subiu lá, quem que vai ser apontado como culpado? Exatamente. E às vezes é um evento isolado, que foi uma chuva super forte, que quebrou, de fato, sem ninguém, né? Quando não, sobe outro prestador de serviço para mexer na antena, aí quebra e o cliente não fala nada. E o cliente simplesmente vai culpar a empresa de energia solar. Como que você vai debater isso? Exato. E por mais que você consiga, lá na ponta, provar que a culpa não é sua, o ônus da prova é do prestador. Se o cliente te ligar, o que você vai fazer? Desligar na cara dele? Não, você vai ter que ir lá, você vai ter que ver, você vai ter que olhar a reclamação dele, subir no telhado, ouvir o que aconteceu. Quem remunerou essas horas? Quem remunerou esse combustível? Quem remunerou essas ferramentas para você ir lá? Arthur, qual a probabilidade de eu ter um problema desse nas minhas obras? Muito grande. Muito grande. Disso acontecer? Muito grande. Então, você está colocando isso no preço? Você está considerando esse custo da sua empresa? Então, garantia de produto, importante considerar. Garantia de serviço, importante considerar. Só que tem um outro ponto que também é importante os empresários estarem muito ligados, que são possíveis passivos trabalhistas. Porque a partir da hora que você começa a crescer a sua empresa, você vai precisar de funcionários, você vai precisar de gente. Gente, cada pessoa é uma pessoa. Então, você vai, às vezes, você vai falar assim, eu tenho o melhor processo seletivo do mundo. Eu só coloco aqui dentro da minha empresa pessoas top. Legal. No momento em que você contratou. E ao longo do tempo? Pessoas mudam ao longo do tempo. Então, é necessário considerar que você pode ter problemas trabalhistas. Então, por exemplo, problemas de categoria de classe, de piso salarial, de acúmulo de função. Às vezes, o cara fala o seguinte, não, além de instalar, eu vendia. Ou além de vender, eu instalava. Além de vender, eu ajudava ali na administração. Então, não tem que ganhar um salário, tem que ganhar dois. Eu acumulava função. Problemas, por exemplo, com acidente de trabalho. custos de EPI e de EPC. Então, no teu cálculo, Laura, que você forma o preço, você coloca o custo com o EPI, a linha de vida, o capacete, os equipamentos. Você está colocando isso daí? Então, além disso, você está colocando custos, por exemplo, com curso, com certificação, com reciclagem desses funcionários. A maior parte dos funcionários gostam muito disso, de empresas que invistam na educação dele. Então, é até uma forma de você reter bons funcionários, porque o funcionário que ele é realmente bom, ele quer continuar estudando, ele quer continuar melhorando. Então, se ele não vê isso na tua empresa, ele vê na outra, ele é bem possível que você perca esse bom funcionário. Então, curso, certificação, reciclagem. Então, assim, nessa parte trabalhista, não estou falando simplesmente de processos trabalhistas. Estou falando de pessoas. Pessoas que trabalham para a sua empresa. Também tem um monte de coisinhas ali que você tem que pensar em relação a isso. O penúltimo ponto que eu quero tocar é o ponto de eventuais passivos na parte civil. Então, acidente com funcionário durante a instalação, acidente com moradores durante a instalação, danos prediais que podem acontecer, danos em equipamentos do próprio cliente ou de terceiros. Então, imagina, eu estava instalando e, sei lá, bateu uma rajada de vento, um painel voou e caiu em cima do carro. Caiu no vizinho. É. Então, pode acontecer isso? Puta, cara, pode. Pode acontecer. Um momento de desatenção acontecer, um acidente, alguma coisa desse tipo, né? Infelizmente, no Brasil, a gente já vê alguns casos acontecendo dessa parte de responsabilidade civil com danos ou materiais ou pessoais a algumas pessoas. Por isso, você está me deixando maluco para essas coisas, cara. Vamos lá te pensar. Calma que a gente vai falar em algumas soluções para isso nos próximos episódios. Aqui a ideia é fazer você pensar. E o último ponto que eu gostaria de trazer é em relação ao atendimento a clientes. Empresas que eu conheço, que já são maiores, né? Maiores que eu digo no sentido de terem mais sistemas instalados, que estão há mais tempo no mercado, né? Muitas delas que eu tenho conversado estão falando o seguinte, Arthur, eu tive que abrir um departamento de atendimento a cliente aqui dentro da minha empresa. Quem tem sistema instalado sabe que uma hora vai receber uma ligação do cliente falando o seguinte, ó, você falou que ia gerar tanto, né? Na tua proposta, você falou que ia gerar tanto, mas a minha conta de energia veio X a mais do que ele estava esperando. De novo. Exatamente. Aí o cliente fala, o que está acontecendo? Aí você vai ficar respondendo, você e o empreendedor. Chega uma hora que você não vai dar conta de responder esses e-mails, esses WhatsApps e tudo mais. Exato. E assim como o problema daquele cliente que a gente falou que entrou água dentro dele, o ônus da prova, usando o linguajar jurídico, é de quem? De quem vendeu. Se ele aumentou o consumo, talvez seja o problema que, seja o sistema que parou de funcionar. Pode ser, né? Que deu algum problema, pode ser. Mas pode ser que não seja, pode ser que não vinha. Também tenho certeza que muita gente que estava escutando a gente já viu isso. O cara coloca energia solar e ele acha que a energia agora, eu vou deixar tudo ligado aqui, vou ficar ar-condicionado, vou fazer uma festa aqui e vou gastar energia até não querer mais, como se não houvesse a manhã. E aí aquele estudo que você fez. Aí o cara compra um ar-condicionado, compra um aquecedor de piscina, sai comprando, e acha que está tudo certo. quer dizer, quer dizer, foi mal vendido, né? Como é que você venda bem? Ainda tem aqueles consumidores que se confundem com isso o tempo todo, né? Tem. E aí, assim, se fez um estudo, por exemplo, lá para gerar mil quilowatts hora, só que o cara mudou o perfil dele de consumo, agora ele consome mil e quinhentos, dois mil, porque ele mudou. ele vai te ligar para reclamar? Muito provavelmente. Você vai gastar tempo e recurso da sua empresa para isso? Sim. Porque se for você que está atendendo como empresário, você está deixando de fazer outra coisa, você está deixando de vender, você está perdendo dinheiro. E se for um funcionário, você vai ter o custo com aquele funcionário. Não tem como, é aquilo que eu falei no primeiro episódio, uma hora a conta chega. Você, alguma hora, se a sua empresa for crescer, você vai ter que se preocupar com isso. Então, dúvidas sobre geração e consumo, abertura de chamado, passo-posto de efeito, acompanhamento junto à distribuidora. A gente sabe que isso é muito comum também. Às vezes, a distribuidora não faz o papel dela de fazer uma compensação de crédito da forma adequada, de fazer uma cobrança da forma adequada. Então, ele vai te ligar. Você vai ter que ajudar o cliente nisso daí. Então, para fechar essa parte aí de passivos, de coisas que o empresário vai ter que se preocupar ao longo do tempo, essa parte de atendimento a clientes também é algo que, alguma hora, você vai ter que colocar na sua conta para manter a sua empresa sustentável. De novo, pegando aquele primeiro conceito, manter a sua empresa ao longo do tempo, senão, a mesma lógica, uma hora, esses problemas, eles vão fazer a sua empresa incluir. E é legal deixar bem claro, em contrato, conversando, explicando claramente ali para o cliente, os prazos separados, olha, o prazo de instalação, o tempo de acompanhamento do seu sistema vai ser esse, após esse tempo, quanto que custa uma visita técnica, você pode sair dessas roubadas, que a gente vai explicar nos próximos capítulos. Agora, você tocou num ponto importante quando você falou na escolha dos equipamentos, que também é um problema, escolhi o equipamento, a estrutura para o meu sistema fotovoltaico. Se daqui, Arthur, há 10 anos, essa empresa não existe mais, você é o responsável por aquilo. Então, tudo bem, a empresa que eu compro hoje, estrutura, ela me dá garantia de 15 anos. E se ela não existir daqui a 7? Quem vai ser o responsável? É você que vendeu, é o seu CNPJ que está ali. Você provavelmente vai acionar ela, ela não vai existir mais, você vai ter que substituir, você vai ter que correr atrás e você vai ter esse passivo ali na frente. Então, são muitos detalhes que fazem a diferença. Né, Arthur? Eu acho que nesse ponto, Ricardo, assim, cada um tem um papel muito importante nisso. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar a cadeia como um todo. A Ecore hoje, nós como distribuidores, a gente se preocupa muito, é um termo que a gente escuta no mercado, que é a bancabilidade, a bancability. O que é isso? É a probabilidade dessa empresa existir ao longo do tempo. Quanto mais saudável ela é, maior a probabilidade dela existir. Então, o que é o nosso papel como distribuidores? O que é o nosso dever de casa? O que a gente tem que fazer? Os fornecedores que a gente está comprando os nossos produtos. inversor, painel, estrutura, cabo, tudo. A gente não tem que analisar só o quanto essa empresa tem produtos bons. Porque sim, é uma responsabilidade nossa trazer produtos bons. Mas, quão bancável, qual é a probabilidade dessa empresa estar aberta daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos? Isso é a bancabilidade. Quão saudável, é, quão saudável financeiramente essa empresa é? Essa empresa, ela dá lucro? Ou ela vem dando prejuízo ao longo do tempo? Por isso, eu estou comprando de um fornecedor que vem tendo prejuízo ao longo do tempo, a probabilidade dele não existir é muito grande, né? Qual é, se essa empresa, por exemplo, ela está dando prejuízo, ou se o valor de mercado dela está caindo? O valor de mercado dessa empresa está crescendo ou está descendo? E aí que a gente fala que equipamento não é tudo igual, né, Arthur? Porque quantos fabricantes de módulos já saíram do mercado? Exatamente isso que a gente está falando agora. Eram gigantes, né? E aí, de repente, o que aconteceu? A empresa começou a ter, não conseguiu mais ter uma operação saudável. Ela não tinha mais bancabilidade, ela não tinha mais continuidade de mercado. E saíram do mercado precocemente, né? E aí, quando eu falo do papel de cada um, porque eu estou falando da Ecore como distribuidora na hora de escolher os fabricantes. Mas aí eu jogo a bola também com os revendedores e integradores. As distribuidoras que vocês estão escolhendo, fazem isso com os fornecedores, né? Os fornecedores que elas compram, existe essa curadoria? Mais do que isso, qual é a sustentabilidade, qual é a bancabilidade, qual é a probabilidade da empresa distribuição que você está comprando hoje existir nos próximos anos? Então, é aquilo que eu falo de cada um tem um papel. Se todo mundo se preocupar com isso, o mercado vai continuar crescendo de forma saudável. Agora, se no momento a gente come Ecore, eu come Ecore, eu não olho só o preço, eu não olho só a qualidade do produto, a gente olha todos esses fatores que eu te falei, né? E você, como revendedor, você está olhando isso também? Você está olhando todos esses pontos? Porque não é só preço, não é só o distribuidor que faz o preço mais barato. Qual é o suporte que ele dá? Qual é a probabilidade desse cara estar no mercado ao longo dos próximos anos? Qual é o suporte? Não estou falando só de suporte técnico, não, tá? Estou falando de suporte como empresa mesmo, na hora que você precisar dele na dificuldade, como ele vai te ajudar, né? Não é só defeito de produto que a gente precisa se preocupar, né? Então, não é só preço, não é só produto bom, que produto bom também tem várias opções no mercado, mas também se preocupar de as empresas que você está comprando, elas vão estar no mercado daqui a dois, três anos, cinco? Se não tiver, como você vai resolver esse problema? Essa é uma pergunta importante que cada um tem que pensar. De novo, não tem verdade absoluta. Às vezes o cara fala, não, beleza, eu estou num colchão de dinheiro aqui. Pode todo mundo quebrar que eu me mantenho. Maravilha. Só que a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das empresas no mundo. Não é só no Brasil, né? Ninguém tem capital sobrando, porque o capital você precisa colocar dentro da operação para ele rodar. É isso aí, Arthur. É isso aí, Arthur. Tá aí, pessoal. Então, eu quero que vocês analisem esses pontos, você, empresário do setor, analise os pontos, que no nosso próximo capítulo, na nossa próxima série aqui, na nossa série, no nosso próximo episódio da série, a gente vai começar a desmistificar esses pontos, a gente vai começar a dar a solução para esses pontos. Então, acompanhe a gente. Se você curtiu esse vídeo aí, marque aqui um joinha aqui no vídeo. E também, a Ecore vai estar pronta aí para ajudar aqui nas perguntas que vão surgir aqui nos vídeos. Tá ok? Arthur, mais uma vez, muito legal essa temática. Acho que essa temática vai ajudar muito as pessoas no mercado. E, próximo capítulo, a gente vai começar a desmistificar esses assuntos todos aí que a gente abordou aqui hoje. Ok? Abraço, Arthur. Obrigado mais uma vez. Abraço. Até mais, todo mundo. Tchau, tchau.